Lambda, 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 Quarenteners! Eu sou o Felipe Durante, diretamente do Futuro aqui na China e hoje eu vou falar pra vocês como que é o Futuro pós-quarentena. Na verdade eu já fiz um vídeo a respeito disso, mas eu resolvi fazer um outro vídeo porque, até pra quem não pegou essa minha entrada Lambda, 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 é como o Jovem Nerd apresenta o Nerdcast, que é o melhor podcast do Brasil, que acompanha acho que desde a edição 10, alguma coisa assim. E eles falaram no Nerdcast da semana passada sobre futurologia e como que vai ser a vida pós-corona. Não, eu literalmente moro no futuro, porque aqui são 11 horas na frente do Brasil, mas eu também já passei pela fase de quarentena. Não moro em Wuhan, moro no sul da China, mas aqui a gente também teve uma quarentena. Eu já passei por isso tudo e eu posso mostrar pra vocês o que é depois, o que é que acontece depois do corona. Como que a sociedade vai voltar a um normal... Bora lá ver comigo? E aqui agora na entrada do prédio, tem esse prevenção de controle de epidemia, check-point. Então, fica lá aquele tiozinho, só esperando as pessoas chegarem pra medir a temperatura de todo mundo que entra no condomínio e tem que ter o cartão do condomínio pra entrar. E agora, tem as prateleiras aqui, essas prateleiras azuis, que os entregadores de comida deixam as entregas aqui. Antes, eles entregavam na porta, eles entravam no condomínio e deixavam na porta do apartamento. E depois do corona, tudo isso mudou, não pode entrar mais. Talvez uma das perguntas mais interessantes desse MedCast é se as pessoas vão voltar a se ressocializar. Bom, é só dar uma olhada aqui, né? Isso aqui é uma área de restaurantes perto aqui de casa, de povo sem máscara, na rua, né? Se eles estiverem dentro, normalmente as pessoas usam máscara se não estiverem comendo. Mas, praticamente tudo cheio. Quase seis horas da tarde agora, o pessoal saindo pra jantar, ou happy hour. É um diferente normal por conta das máscaras, etc. Mas, de modo geral, muita coisa já está como era antes. Agora, né? Depois de meses, porque hoje é dia 2 de maio, mas cerca de um mês atrás não estava tão movimentado assim. Era outra realidade. E na entrada do metrô agora, tem esse QR Code aqui, que é pra mostrar que está tudo bem de saúde, que não tem nenhum sintoma. E, além disso, tem aqui as câmeras térmicas, que é pra, como a entrada do metrô, precisa medir rápido, por causa do fluxo. Essa aqui é uma estação grande. Essa moça fica aqui acompanhando pra ver se vai aparecer alguém com febre ou não. Aqui é a entrada do shopping próximo da minha casa. Esse cara aqui mede a temperatura de todo mundo que entra, que tem um álcool em gel automático, né? Com sensor, tá lá em medida a temperatura. E, além disso, algumas lojas, como, por exemplo, a Apple Store, tem o carinha aqui também, pra fazer a medição de temperatura de todo mundo que entra na loja, além também de ter o álcool em gel. E, talvez, a ferramenta que foi mais importante pra ajudar no controle disso tudo aqui na China, do Corona, etc., é o WeChat. O WeChat é o aplicativo que a gente usa pra tudo aqui. Ele é WhatsApp, Twitter, Instagram, carteira, porque o dinheiro fica todo ali. Ninguém usa dinheiro aqui, dinheiro de papel. Se precisar comprar alguma coisa com dinheiro de papel, provavelmente ninguém vai ter troco. Dentro do WeChat dá pra comprar ingresso de cinema, ingresso de show, passagem de avião, passagem de trem. O meu celular eu comprei por dentro do WeChat, porque tem mini aplicativos lá dentro. Dá pra comprar comida, dá pra comprar no supermercado. Funciona tudo ali. E aí, com o WeChat, a gente lê um QR Code, que tem nos estabelecimentos. Não todos, mas, por exemplo, a minha academia tem. E alguns supermercados têm também. Pra provar que eu tô na China há mais de 14 dias. E um outro pra provar que eu não tenho nada. Apesar de que eu tenho que informar se eu tenho sintomas ou não, eu tenho que ler esse QR Code e mostrar pra eles olha, tá tudo certo aqui. Não é o mesmo que eles falam no Nerdcast, que mostra lá as cores verde, amarelo e vermelho. Porque cada estado tem um QR Code. A China tá unificando tudo agora. Mas funciona. Se eu quiser viajar agora pra outro estado, eu posso usar o meu QR Code e mostrar pra eles. Eu quero mostrar pra vocês a simplicidade do que é o WeChat aqui. Eu quero mostrar pra vocês a simplicidade. E aí Isso. Já tá pago. É isso aí. Eu sou engenheiro de produção, trabalho com fábricas aqui na Ásia já há cerca de três anos E já existe um movimento das empresas de saírem da China para países aqui em volta Principalmente pelo custo da mão de obra O custo da mão de obra da China é três vezes maior do que do Camboja E duas vezes maior que do Vietnã Que a China começou a implantar algumas leis trabalhistas Que não existiam antes Continuam não sendo muitas Consequentemente aumentou o custo Então esse movimento das empresas começarem a sair da China e procurar outros países Já era antes do Corona Talvez agora se intensifique um pouco mais Ou talvez não Porque a China hoje é o único país que tem condição de produzir no volume que se precisa E não é só questão da produção, mas também da logística É o know-how, parque industrial Ninguém consegue hoje produzir no volume e na qualidade que eles fazem Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido Que eu tenha conseguido mostrar os pontos que eles comentaram no Nerdcast As pessoas de modo geral já não tem mais tanto medo Eu vejo direto pessoas sem máscara na rua Não tanto aqui no centro, mas afastado do centro Tem muita gente que já não usa máscara As baladas já estão todas abertas Os bares já estão funcionando Então é isso pessoal Com o tempo a gente se acostuma e se adapta a tudo Ouçam o Atila Ouçam o que ele tem para dizer Sigam a ciência Porque é o que a gente tem de mais importante Sigam a Isa também Eu vou deixar o vídeo dela linkado aqui Ela também tem feito um trabalho muito bom E é isso Fique em casa Lave as mãos E boa sorte